Se alguém pergunta por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Em qualquer botequim eu entro E se houver motivo é mais um samba Que eu faço se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Muitos amigos eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me ói Eu estou na cidade, eu estou na favela Tô por aí sempre pensando Tô nela, ei Se alguém pergunta por mim Diz que eu fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer esquina eu paro Qualquer botequim eu entro E se houver motivo é mais um samba Que eu faço se quiserem saber Se eu volto diga que sim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Mas só depois que a saudade se afastar de mim Tenho um violão para me acompanhar Muitos amigos eu sou popular Tenho a madrugada como companheira A saudade me dói, o meu peito me ói Eu estou na cidade, eu estou na favela Tô por aí sempre pensando Nela, ei Muito obrigado